Música Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Gameplay Pro Trazendo pra vocês hoje mais um vídeo, mais um vídeo tutorial pra você Bom galera, hoje a gente vai falar sobre um programa chamado Elite Dangerous Market Connector Bom, pra quem não sabe, vindo aqui pra tela do Elite Dangerous Pra quem não sabe, o Elite Dangerous Market Connector é o ponto de referência de todos os programas Ok, que atualizam outfitting, commodities, módulos, shipyard dentro dessas estações e tudo mais Bom, o EDMC é o programa mais famoso que existe Ele através do EDNN, que é o Elite Dangerous Data Network Ele manda informações pro EDDB, pro Elite TradeNet, pro Inara, pro EDTD, pro RUG e pra etc Quer dizer, ele manda também pro ED Shipyard, pro Coriolis e pra uma infinidade de sites que existem Em todo Elite Dangerous, comunidade do Elite Dangerous Só que tem um detalhe galera, ele é um programa feito por comunidade Diferente da nossa comunidade, que só entrava em treta, hoje não entra mais Mas diferente de comunidades brasileiras e outras, de outras etnias que existem aí Que só sabem se destruir ao invés de crescer Essa é uma comunidade muito sólida e ela tem um intuito só como objetivo Que é sempre crescer cada vez mais dentro do Elite Dangerous Vários novos aplicativos que melhorem nossa vida dentro do jogo Tô falando isso porque é um programa que vai precisar da sua conta e da sua senha Ah, mas Constantino, isso aí cara, é coisa pra burro Isso aí mano, é coisa pra otário e idiota Bom, faz seis meses que eu uso e faz seis meses que eu não me ferrei até agora Tá, isso é uma questão de pensamento Tem muitas pessoas que acham que todas essas informações que estão no site Foi porque é o jogo que dá pra gente, mas não é É a gente que entra dentro de uma estação e atualiza Bom, vamos lá Vamos fazer uma questão aqui Vamos aqui no EDDB Eu tô numa estação chamada Andrews Enterprise em Roussane Tá vendo aqui, independente, Roussane Major Industry Ok, o Commander Constantino está na Roussane Major Industry Tá, que é da independente, né Na estação Andrews Enterprise em Roussane Beleza? Vou dar um F5 aqui Pra vocês verem Que há 79 dias ninguém faz nada aqui Então, pra eu atualizar Outfitting Mercado E tudo mais É só apertar O Update Ele faz o Update Pronto Constantino esteve Andrews Enterprise Só dar um F5 aqui Pra você ver Que há 6 segundos atrás Eu já atualizei Tudo que tem dentro Do sistema Menos o Shipyard Pra atualizar o Shipyard A gente vem em Shipyard E coloca pra Espera o Cooldown Então é bom sempre Fazer um Shipyard Aberto Então você entra na estação Pá Abre o Shipyard Pá Atualiza Atualizar, galera É muito simples Você pode ir em Settings Do jogo Aqui Colocar um Hot Cave Por exemplo O meu é Ctrl S Eu aperto Ctrl S Ele vai apertar um som Pronto Ele vai mostrar Que eu atualizei Tá Então você vai em Shipyard E atualiza a parada Tá vendo Shipyard aqui Ctrl S Fez o barulhinho Fiz o Update Ok Deixa eu dar um F5 Aqui No Camtasia Vai aparecer aqui A 59 minutos 59 segundos Atrás Eu fiz A atualização Desse sistema A 1 minuto Atrás Você vê que ele Deu 1 minuto Atrás Né Porque eu já dei Tudo certinho Aqui Beleza Então É assim que funciona Então ele já mostrou As navios Que tem aqui Ele já mostrou Tudo 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 Com a morte Tudo que tem De Outfitting Tá Tá tudo aí Atualizado A 2 minutos Atrás É assim que funciona O negócio Tá bom Eu sei que tem Muita gente Que patina Eu sei Muita gente Que tem problemas Em instalações E tudo mais Uma coisa Muito simples Galera Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Aqui O edcodex.info Que é o site Né Dessa comunidade Onde tem Todos os Os connectors Os Os updaters Né Você vai entrar Lá dentro Nessa página Aqui Vai rolar Com o seu mouse Vai em um Windows Tá vendo Ele precisa Do Windows 7 Ou Later Tá Então Não tem problema Eu tô rodando Um Windows 10 Normalmente Você faz o download Dele Ok Você vai clicar Aqui Ele vai te mandar Pra uma outra página Você vai clicar Aqui E vai mandar Salvar ele Tá É um arquivo De 7 megas Você clica nele Instala ele Executa ele Quando você instalar Ele Tá Ele vai desaparecer Do mapa Nem vai saber Onde ele tá Eu só vi ele Depois que eu Resetei a máquina Bom No Windows 10 Ele apareceu aqui Em adicionado Recentemente Tá Aí é muito simples Você vai em Settings Settings Setting Né E coloca aqui O seu O seu e-mail Tá bom Coloca a sua senha O seu commander name Tá Pra salvar E dar ok Quando você dar ok E for fazer A primeira update Ele vai pedir Pra você Aquele Aquele código Que vem no seu e-mail Então Coloca o código E sorria Para sempre Agora tem um detalhe Aqui em Settings Que você pode alterar Você pode colocar O output Né Output Você pode salvar ele Pra mandar Pra outros Outros programas Ok Você pode usar Como eu uso aqui O EDSM Que é o Elite Dangerous Star Map Tá Que então Onde eu apareço Onde eu vou indo Ele vai atualizando O Rota E o caramba 4 Tá bom É só entrar no site É só clicar aqui Nesse site Você já vai pra lá Você cria uma API Coloca a sua API Aqui O nome do seu commander Você faz aqui O seu O seu Lotkey E a aparência Né A aparência normal Que vem é essa aqui Eu coloco a Dark E Always on top Always on top Quer dizer que Ele vai ficar sempre Em cima de qualquer janela Tá bom Muito simples Muito rápido E galera Não tem Segredo Não tem segredo O negócio é De boíssimo Beleza Se você gostou desse vídeo Dê um like Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Compartilhe esse vídeo Nas redes sociais Entre seus amigos Tá bom Vai ajudar muito A divulgação Do meu trabalho No Youtube Ok Um abraço Pra vocês E até mais Tchau